Foi solta na última quinta-feira a Estefane Marques Ferreira Cândido de 30 anos. Ela estava presa desde o mês passado, acusada de estrangular e matar um idoso de 72 anos em São Lourenço, no Sul de Minas. Eu mostrei esse caso aqui no Balanço Geral. Estefane alegou legítima defesa porque teria sido abusada pela vítima. A defesa dela conseguiu revogar a prisão preventiva e a suspeita vai aguardar o andamento do processo em liberdade. Vamos ver, balança aí. Estefane Marques Ferreira Cândido de 30 anos, conhecida como Fanny, teve a prisão preventiva revogada e saiu do presídio na última quinta-feira. Ela estava detida em Santa Rita do Sapucaí desde o dia 23 do mês passado, um dia após a morte de um idoso de 72 anos em São Lourenço, no Sul de Minas. Fanny confessou ter estrangulado a vítima até a morte. Ela alegou que teria cometido crime em legítima defesa. Ao sair do presídio, Estefane voltou para Resende, no Rio de Janeiro, cidade onde a família dela vive, e vai aguardar o andamento do processo em liberdade. Então, ela ainda está bem abalada, né, com tudo que aconteceu, mas ela está muito bem, né, muito bem mesmo. A gente está super aliviados também, né, e é isso, nossa, é uma alegria imensa ela estar aqui com a gente. Fanny ainda relatou para a irmã que os dias na prisão teriam sido terríveis. Falou que foi horrível. Foi 18 dias, parecia 18 anos. Ela falou que foi horrível, porque lá, né, eles tratam eles como um bicho, né, horrível lá. O crime aconteceu na casa do idoso. Jorge Valentim foi encontrado por um familiar nos fundos da residência. Havia um cobertor sobre o corpo e também várias pedras em volta. A polícia chegou até Estefane porque ela prestava serviço como cuidadora do idoso, enquanto a família dele viajava. Fanny teria confessado o crime, mas disse que pouco antes do assassinato, Jorge teria abusado sexualmente dela. Os dois brigaram e Estefane teria agarrado o pescoço do homem e apertado até que ele não tivesse mais reação. Após o crime, ela arrastou o idoso para o lado de fora e deixou o corpo na posição em que foi encontrado. Durante a confusão, ela machucou o joelho em cacos de vidro e foi até a UPA, onde ficou em observação. No dia seguinte, voltou até a casa da vítima, mas percebeu a movimentação de familiares e decidiu não entrar. Fanny foi até a barbearia onde trabalhava durante o dia e acabou detida. Desde que foi presa, o caso ganhou repercussão nas redes sociais porque a família pediu ajuda para provar que Estefane tinha agido em legítima defesa. Os parentes e amigos fizeram uma vaquinha para pagar os custos do processo. Jorge e Estefane se conheceram na barbearia onde ela trabalhava. Os dois ficaram amigos até o idoso oferecer o emprego de cuidadora. Estefane morava em Resende e teria se mudado para São Lourenço em setembro para realizar o sonho de se tornar barbeira. Após sair da prisão, Fanny não teria dado muitos detalhes do caso e preferiu não falar sobre o assunto. Brenda diz que agora espera que a defesa possa provar que a irmã agiu mesmo em legítima defesa. Queremos a absorção, né? Que o juiz dá a absorção e tal. Mas vai dar tudo certo.